Aqui comigo, Cláudio Prisco Paraíso, para falarmos de política aqui no Bande Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem, Prisco. A LESC itinerante Chapecó começou hoje, vai até amanhã. É isso aí. Rodrigo, a capital do Oeste, Chapecó, foi transformada literalmente na capital catarinense, pelo menos ao longo desta semana. Se não vejamos, antes mesmo da chegada do Legislativo Estadual, quem esteve lá ontem, segunda-feira, foi Jorginho Melo, aqui o secretário da Saúde, Diego Silva, assinando recursos para equipamentos, área de cardiologia, do Hospital Regional de Chapecó, sem falar na entrega da ala pediátrica. Ali o governador ao centro, à esquerda, a deputada federal, Daniela Rainer, que representa a região na Câmara dos Deputados, próximo telão. Aí é na UNO Chapecó, também com a representação parlamentar, Jorginho Melo, conversando sobre os projetos de Santa Catarina. Na sequência, aí sim, a Assembleia, como vimos na reportagem, o presidente Mauro de Nadal usando a palavra e falando da importância da aproximação do parlamento no contexto da sociedade, englobando todas as regiões de Santa Catarina. E aí temos um quinteto do Oeste, Altair Silva, Luciano Carminati, Jair Minotto e Neudir Sareta. Próximo telão. Aí já em atividades, sim, porque além do funcionamento das comissões temáticas, também há exceções ordinárias tratando dos temas prioritários e comemorando os 190 anos da Assembleia de Santa Catarina. Muito bem, vamos lá. Aí nós temos uma foto histórica. Essa foto é de final da década de 90. Pedro Ivo Campos, à época governador do Estado, e Cacildo Maldaner, seu vice. Mas por que razão dessa foto? Porque com o falecimento precoce de Pedro Ivo, Cacildo Maldaner completou o mandato. E foi o primeiro representante do Oeste catarinense à frente da administração estadual. Mas aí, não por eleição, mas pelas circunstâncias, porque ele foi eleito vice. Na próxima foto, nós identificamos duas figuras do Oeste. O primeiro a ser eleito, como representante do Meio Oeste, nas eleições de 1922, desde o restabelecimento das eleições diretas nos Estados, em 1982, foi justamente Jorginho Melo, que está no exercício do cargo e é, naturalmente, candidato à reeleição. E aqui nós temos João Rodrigues, reeleito prefeito Chapecó, vai para o seu quarto mandato e, antes mesmo de ser reconduzido, já se apresentou como pré-candidato. Poderíamos ter, quem sabe, pela primeira vez na história catarinense, o enfrentamento de dois candidatos da região Oeste. Ou, circunstancialmente, uma composição entre eles, os dois bolsonaristas, mas Jorginho Melo, corredicionário do PL, de Jair Bolsonaro, já João Rodrigues do PSD, está no governo Lula da Silva, com três ministérios. Como é que seria essa composição? Ele concorrendo, eventualmente, ao Senado. Próximo telão? Até porque, aqui em Florianópolis, em 1922, reeleito no primeiro turno, Jean Loureiro renunciou e ficou em quarto lugar. Hoje, sem mandato. Aliás, o Rodrigues o apoiou. Próximo telão? Só que tem problema. Carol Detone, recordista de votos nas eleições proporcionais de 1922, seria um nome natural? Inclusive, apoiado. Apoiada a sua candidatura por Jair Bolsonaro. Mas ela também é do Oeste. Como é que ficaria? Telão final. Em 2010, tivemos dois candidatos ao Senado do Norte do Estado, Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer. Teríamos três nomes do Oeste, entre quatro, numa chapa majoritária? Jorginho Melo, João Rodrigues e Carol Detone? Assunto para próximos comentários, meu caro Rodrigues. Esperar para ouvir, Prisco. Obrigado pela participação. Boa noite. Até amanhã. e arremia. e arremia.